O São Paulo foi até a Neoquímica Arena encarar o Corinthians pela segunda partida da final do Paulistão Feminino. E o Corinthians conseguiu reverter a vantagem do São Paulo na partida de ida. O confronto terminou em 3x1 para o Corinthians, placar que garantiu o terceiro título da história da equipe Alvinegra. O jogo foi de muita emoção e bom futebol. Logo no primeiro tempo, 3 gols anotados e 2x1 para o Corinthians. A decisão ficou para a segunda etapa. Quando tudo indicava que o jogo iria para os pênaltis, as donas da casa conseguiram marcar o gol do título aos 45 minutos do segundo tempo. O São Paulo encerrou o campeonato com 13 vitórias, 2 derrotas, com 41 gols anotados e 9 sofridos. Shaila não é mais jogador do São Paulo. O atleta fez um acordo com a diretoria do São Paulo e antecipou o fim do compromisso com o clube. O Meia tinha contrato até 21 de janeiro de 2022, mas conseguiu antecipar a saída do clube ainda neste fim de ano. O jogador, inclusive, já foi liberado das atividades com o elenco comandado por Rogério Senna antes mesmo do fim do Brasileirão. Emprestado para o Goiás, na temporada passada, o jogador permaneceu no elenco do São Paulo para 2021 após agradar o técnico Crespo. Porém, conforme a temporada andou, o jogador teve pouco espaço com o argentino e, posteriormente, com o Rogério Senna. Shaila chegou ao São Paulo em 2017. Ele fez apenas 11 partidas na temporada de 2021. Superado o risco do rebaixamento, o São Paulo agora deve acelerar a reformulação do elenco para a temporada do ano que vem. Nos próximos dias, após a rodada final do Brasileirão, que acontece nesta quinta-feira, o clube deve anunciar a saída de alguns jogadores. A lista de dispensa tem o atacante Galeano, o zagueiro Rodrigo Freitas e o volante Willian, todos com contratos até o fim deste mês. Além deles, a diretoria tenta um acordo para a liberação de Kaique, que tem contrato até o meio do ano que vem. E pode também buscar um novo destino para o zagueiro Bruno Alves, que tem contrato até 2023. Outros dois jogadores, fora dos planos do São Paulo, já deixaram o clube nas últimas semanas, o meia Charlie e o atacante João Rojas. Há também o caso do meia Benítez, que tem permanência considerada improvável nesse momento. Emprestado pelo independente da Argentina, Benítez, tem seus direitos fixados no acordo em 13 milhões de dólares, cerca de 17 milhões. A operação de compra é descartada pelos cartórios tricolores, que admite apenas a possibilidade de extensão do empréstimo. Mesmo essa hipótese é tida como difícil, primeiro por depender do aceite do clube argentino, e depois pelo fato de o meia entrar em campo menos do que se esperava dele. Em 2022, com os cofres vazios, o São Paulo entende que não pode arriscar investimento como esse. O São Paulo tenta enxugar a folha de pagamento, dada a crise financeira enfrentada pelo clube. No meio da temporada, fez acordos com Dani Alves e Hernanes, cujos salários estavam entre os mais altos do elenco. A diretoria, porém, não prevê altos investimentos para reforçar o elenco no ano que vem, e deve apostar nas revelações de atletas formados em cotia ou em jogadores pouco badalados que estejam livres no mercado. A diretoria de São Paulo aguarda o jogo contra o América Mineiro nesta quinta-feira para definir as permanências de profissionais chaves do futebol e começar a planejar a temporada de 2022. Só depois da decisiva rodada desta quinta-feira que a diretoria começará a pensar no próximo ano, ele vai conversar com o Rogério Senne, que adotou um tom de despedida na coletiva da última segunda-feira após a vitória sobre o Juventude para definir a sua permanência. Quem também pode deixar o São Paulo é Maurício Ramalho, que teria recebido um convite da CBF para integrar a comissão técnica de Tite na Copa do Mundo de 2022. O coordenador de futebol de São Paulo, entretanto, ainda não conversou com a diretoria de São Paulina sobre o tema. Fato é que, enquanto o elenco estará de férias, a diretoria de São Paulina terá muito trabalho. Além de ter de tratar sobre a continuidade de Rogério e Maurício, será preciso reforçar o elenco. Resta saber se a diretoria também terá que procurar no mercado um novo técnico e um novo coordenador de futebol. A renovação da arboleira, que parece estar encaminhada, ganha traços de incertezas nesta semana. Segundo o empresário do zagueiro, o São Paulo tem até esta quinta-feira para apresentar uma oferta de renovação ao zagueiro. Caso contrário, ele vai procurar um outro clube. Nós demos um tempo razoável até esta quinta-feira. Se não enviar uma oferta final, não haverá mais renovação e vamos procurar um outro time. Diz seu empresário ao Globo Sport. O principal entretrave para o acerto entre as partes é o quesito salarial. A arboleira busca uma valorização, já que tem um dos menores salários do elenco entre os jogadores considerados titulares. Segundo apurou a reportagem do Globo Sport. Os valores oferecidos pelo São Paulo, no primeiro momento, estão abaixo do esperado pelos representantes do jogador. Contratado pelo São Paulo em 2017, o zagueiro já disputou 186 jogos com a camisa de São Paulo, conquistando o Paulistão nesta temporada. São 13 gols anotados desde a sua chegada. Neste ano, o zagueiro disputou 39 jogos e marcou 4 gols. Música Música